Tudo bem, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora? Hoje eu vou gravar um vídeo para vocês para explicar o porquê que essa crepeira da marca Ademak é referência no mercado. A grande maioria dos comércios que vendem crepe todos os dias em quantidade, utiliza essa marca. Antes disso, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, curtir, ativar o sininho das notificações, dessa forma você será uma das primeiras pessoas a receber os nossos próximos conteúdos. E também você vai ajudar o nosso canal a estar entregando conteúdo de qualidade para diversos empreendedores. Vamos lá para o nosso conteúdo. Por que crepeira da Ademak? Você já deve ter visto uma crepeira dessa num quiosque no shopping, num buffet que você já foi infantil, ou até mesmo ali naquela barraquinha na beira de um ponto turístico da sua cidade, onde sai muito crepe. Normalmente é uma crepeira da Ademak. Por quê? Vamos explicar o que ela tem de diferencial. Ela foi criada no mercado para quem quer alto rendimento, para quem quer padronizar o crepe em 5, 6, 7 horas de trabalho, do primeiro crepe ao último, sai é igual. Demore o mesmo tempo para fazer a primeira remessa e a última remessa de crepe. Combinado? Como isso é possível? Primeiramente, nós temos a versão 6 crepes e 12 crepes. Estamos falando do crepe suíço. Crepe suíço é aquele de palitinho, então ela vem 6 cavidades aqui. E 12 cavidades nessa. Primeira dica. Você nunca vai comprar a crepeira na sua alta demanda. Se você faz de 12 em 12 crepes, porque é muito movimento no seu comércio. Eu te recomendo, você já deve ter essa experiência. Numa crepeira de 12 crepes e você fazer no máximo 8 crepes por vez. Porque a cavidade dela é de 11 por 5, correto? Se eu encher com todos os espetinhos aqui de sabores, coloquei a minha massa e fechei. Saíram 12 crepes, eu vou ter que cortar exatamente no molde 11 por 5. Vai ficar um crepe bem pequenininho, só em volta do recheio. E normalmente nós entregamos para o nosso cliente, eu quando vou comprar um crepe, eu quero aquele crepe com bastante massa, que fica grandão e bonito. Então, eu te recomendo a colocar um palito e pular uma cavidade e assim por diante. Dessa forma, o excesso de massa que sai de uma cavidade e da outra cai no intervalo onde você não preencheu com sabor. E ali você vai fazer o corte no meio, vai ficar um pouco para cada cliente, vai ficar um crepe muito mais bonito. Essa é a primeira dica. Segunda dica. Por que a Demac tem um bloco tão grosso de alumínio? Para que você não tenha o problema de grudar a massa na plataforma dela aqui, nesse bloco. E a hora que você for retirar, gruda, o crepe rasga, fica aquele monte de sujeira e começa a esfumaciar depois. Quanto mais grosso esse bloco, demora um pouquinho mais para aquecer no começo do dia. 15 minutos, na hora que você pôs a sua temperatura de 250 graus. 15 minutos e ela já chegou na temperatura, desliga a resistência. Vou falar um pouquinho por que termostato. Chegou na temperatura, vou fazer os meus crepes, ela esquenta em cima e embaixo. A de 12 cavidades trabalha com 2.000 watts de potência. 1.000 na parte de cima, 1.000 na parte de baixo. A de 6 cavidades trabalha com 1.700. 750 em cima e 850 embaixo. Proporcional ao tamanho. Coloquei aqui. Em média, uma crepeira dessa daqui vai gastar em torno de 6 a 7 minutos para fazer. Se é um crepe, se é 8 crepes, é o mesmo tempo. Porque ela esquenta a placa por igual. Tem isolamento térmico para não superaquecer o seu local de trabalho. Por quê? A gente está trabalhando com uma placa muito quente. Aqui tem isolamento térmico com lã de vidro para que não decante tanto calor. Não fica aquele calor agressivo ali onde está trabalhando sua colaboradora ou até mesmo você. Então isso você tem que levar em consideração. É fácil trabalhar 30 minutos. Agora 5 horas, 6 horas, aquele calor em volta da máquina, você vai cansar, você vai suar. Isso daí é uma coisa que você tem que levar em consideração. Os pegadores dela, se eu precisar movimentar essa máquina, qualquer uma das versões. Temos alças de baquelite na lateral. Pegador na parte da frente de baquelite. Não superaquece, não derrete. É o mesmo material feito alça de panela de pressão. Então falamos aqui já do bloco, do isolamento térmico, da potência. Controle de temperatura elétrico. Por quê? Para padronizar. Eu pus 250 graus. A resistência está ligada, ela está aquecendo. Apagou a resistência. A máquina já está em 250 graus. Pode encher de massa. Ela tem, junto com o bloco dela de cavidades, o excesso de massa. A gente chama de canaleta de excesso. Você jogou massa. Na hora que você fecha a máquina, ela tende a cair um pouco dessa massa para fora. E não é para ela cair, escorrer aqui, grudar tudo porque está quente. Não. Ela vai cair toda aqui nessa canaleta de excesso. Não vai fazer aquela sujeira. E ainda esse excesso você pode servir para o seu cliente. Como eu disse, vai ficar bonito o crepe. Se você não quiser, é só você cortar isso daqui. Os pés da máquina são antiderrapantes. Às vezes você vai usar em uma superfície. Pode ser uma bancada de nox, pode ser uma pedra de mármore ou algo desse tipo. E fique um pouco lisa. Então, são quatro pés antiderrapantes nela. Todos de borracha. Na parte de trás, pensando em durabilidade, utiliza o cabo. Padrões do Inmetro, com tomadas no padrões do Inmetro, 20 amperes. Você não precisa de uma instalação muito especial. Se você tiver uma tomada individual, com fiação de 2,5 mm, você atende essa crepeira, independente das versões, tranquilamente. E esse mancal de borracha atrás está para uma finalidade. No mercado são poucas, se não só essa. Que tem esse mancal para que na hora que você abra, não caia a tampa ou que não quebre essas dobradiças. Ela apoia no mancal, parou aqui. Então, não tem como seu colaborador ou você abrir 100, 200 vezes e forçar aqui porque ela tem um limitador. Espero que eu tenha mostrado para vocês as diferenças dessa máquina, dentre outras que você pode estar procurando no mercado. Nós, na Evando Shop, temos consultores especializados que vão te orientar e te ajudar a adquirir a melhor crepeira na potência ou na voltagem que seja ideal para o seu comércio. E a quantidade também é ideal. Dependendo da demanda, você vai precisar de várias crepeiras. O intuito da Evando Shop é que o seu negócio funcione, que você adquire máquinas que realmente resolvam o seu problema com o melhor custo-benefício. Nas nossas redes sociais, nós postamos conteúdos diariamente nesse tipo, onde nós explicamos diferenças de equipamentos, por que aquela máquina vai solucionar a dor de um certo segmento. E se você tem aí um segmento gastronômico de outras áreas, pode ser açaí, serveteria ou o que seja mais, siga a gente lá que nós vamos postar conteúdo diariamente. O intuito da nossa empresa é fazer o seu negócio acontecer. O intuito da nossa empresa é fazer o seu negócio acontecer.